Eu não sei quando tudo começou, porque eu nunca disse isso pra ele. Eu não faço ideia do que ele te falou isso. Ah, eu não acho ele um cara legal. Ele é aquele tipo de garoto arrogante que só porque tem olhos verdes se acha o cara mais bonito do mundo. Agora eu admiro você. Tá toda apaixonadinha por aquele tonto. Ah, é tonto sim. Você sabe muito bem disso. E outra, ele nem gosta de você. Ai, amiga, eu sei que você gosta dele, mas, sei lá, esquece ele e se concentra nos estudos que você ganha muito mais. Até porque ele tá em outra. Eu gosto muito de você. Eu não quero que você fique chateada comigo, mas... O Henrique, por exemplo, ele é um cara muito legal, gente boa, uma família muito legal. Eu acho que você devia dar uma chance pra ele. Outro dia ele me falou que ele ia te convidar pra ir no cinema. E você aceitou, né? Ai, Thaís, tá vendo? Tá tudo errado. Tá, tá. Vai lá, depois a gente conversa, então. Amiga, você não acredita. Ela tá gostando dele. Não, eu não sei o que eu faço. Eu não quero perder amizade com ela, até porque eu nem posso, né? É ela que vai me ajudar a recuperar a nota nesses trabalhos. Você não sabe, o pior de tudo é que o tonto, ao invés de ficar de bico fechado, ele vai lá e fala pra ela que tá gostando de mim. Ai, amiga, o que eu faço? Me ajuda, pensa em alguma coisa. Eu não sei o que eu faço, 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 não sei o